Mãe, estou embarcando hoje. Como? Para onde vais? Para o Brasil, é claro. É para isso que serve dupla nacionalidade. Você entendeu bem o plano, Rezende? Você vai dizer que foi uma denúncia anônima. Isso. A estatuetra já está no lugar que eu te falei, tá? Depois que prender o mendigo, você traz ele para cá. Ok, ok, ok. Combinado. Tchau, tchau. Agora eu quero ver o circo pegar fogo. Está dispensada por hoje, boneca. Eu quero você bem longe daqui e quando o Rezende chegar com já. Mas por que, Nelson? Porque todo cuidado pouco, você é um tanto voadinho. Você pode botar tudo a perder. Tio Quintino e seu Silvano não podem desconfiar de nada. Vai, vai, vai. Espera aí, espera aí. Na hora do trabalho sujo, você me bota na linha da frente. Na hora da diversão, você me deixa de fora. Eu estou ficando de saco cheio, Nelson. Problema seu, minha querida. Vai, vai, vai. Some daqui. O celular está com bateria. Não tem mensagem, mas também não toca. A Leza ficou de me ligar para a gente marcar um encontro. E pronto, outro. Não, com essa aflição faz-me lembrar o Alexandre, quando andava atrás da Diana. Como essa tua amiga e a dele são irmãs, eu começo a pensar que essa família foi concebida à base de mel. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela desistiu, voltou atrás? Sei lá, né? Eu ainda estou casado. Ah, isso eu não sei. Mas olha, o Alexandre não é casado e mesmo assim as relações dele com a Diana não eram as mais fáceis. O que também pode ser uma das características dessa família. Não, o caso do Alexandre teve intriga. Não estavam dizendo que a Diana se envolviu com ele por causa do dinheiro, então? É, pois foi. Mas já sabemos que isso é mentira, não é? Não. Vamos deixar o Alexandre chegar e depois esclarecemos isso de uma vez por todas. Me diz uma coisa. E a sogra, aquela que adora brasileiras e brasileiros? O que ela acha da moça? Detesta, é claro. Ainda mais porque teve que desembolsar uma boa quantidade de dinheiro para pagar à Monsola e à família dela. A dona Zenilo deve estar tramando alguma coisa para impedir que o Alexandre volte para o Brasil. Pense em alguma coisa. Furar o pneu do carro. Ele chamaria o carro de aluguel. Ah, José Carlos, como és incompetente. Por que não pensaste no passaporte em português? Mas eu é que deveria lembrar-me. Zenil, dá calma. O que não tem remédio, o remediado está. Deixa-o ir. Não, não. Quero ele aqui, comigo. Nem que eu tenha que arrancar-lo do avião a força. Mas é claro. Então, Zenil da paixão, não chegaste à posição em que eu ocupo as por pura casa. José Carlos, corre à companhia aérea e compre e reserve o que for. Todos os assentos disponíveis para o mundo esta noite. Todos? Todos. Não, mas Zenil da, Zenil da, pensa bem. Essa loucura vai custar-te os olhos da cara. Eu vou arrancar-te os olhos da cara, se não cumprir as minhas ordens. Vai, rápido. Corre. Calma, calma. Corre. Mãe, o Vicente pediu para eu te chamar para resolver o PF da semana. Ah, já vou indo, tá, filha? Ai, está vendo esse álbum de novo? Você não cansa não, mãe? Não canso não, filha. Essa daqui é a história da nossa vida, a história da nossa família. Olha aqui que bonitinha a Diana. Primeira carteirinha da escola dela, né? Bonitinha, linda. É linda. Parece uma flor. Ai, que vestido mais esquisito a Laysa está usando aqui. É, lembrança da primeira comunhão da Laysa. Ela também não gostava do vestido, não. Na porta da igreja, eu me lembro que ela arrancou ele fora. Mas o que é essa coisinha pendurada? Isso aqui, filha, é uma identificação de bebê. E quando o bebê nasce, eles colocam uma pulseirinha dessa, assim, com o nome da mãe no bebê e uma na mamãe. Essa daqui, sabe de quem é? Da Teca. Da Teca? É, da Teca. Bonitinha. Essa daqui, né, a foto da fantasia, né, da Laysa, que a Laysa tirou em primeiro lugar. Isso mesmo, olha que bonitinha de fadinha, fadinha Laysa. Essa aqui é a mamãe, mamãe e papai, quando a gente namorava. Nossa, faz tanto tempo, parece que foi ontem, filha. Olha que bonito o seu pai. Você gostava tanto do papai e da mãe. Você gostava do seu pai, filha? Ah, meu Deus, eu adorava o seu pai. Adorava o seu pai. Olha que mamãe grávida da Teca. A cara do seu pai, de bobão. Ai, que linda, sabe quem é aqui? Quem? É a Laysa. Laysa? Laysa que devia estar com um ano e meio. Já, né? Bonitinha. Que linda, né? Muito linda ela. Olha você aqui! Olha que linda! Ai, meu Deus, que gorduchinha. A mamãe estava com saudade dessa foto. Aqui, eu adorava dar boninho você, olha como você está linda. Ô, mãe, por que não tem nenhuma foto de você grávida de mim? Tem foto de você grávida da Diana, da Laysa, da Teca. Mas nunca vi uma foto de você grávida de mim. Porque a mamãe engordou muito, Madonna. E não deixou o papai tirar foto nenhuma. Jura, mãe? Você não liga pra essas coisas? Você não imagina como a mulher grávida é cheia de esquisitice. Vamos lá embaixo ver o que o Vicente está querendo? Então vem com a mamãe. Vem. Tânia, chegou aquela granola especial e eu parei um saco pra você. Obrigada, eu pego depois. Eu estou com muita pressa agora. Tânia, onde você comprou essa sainha é micro. Ai, pai, eu quero uma. Depois eu te dou o endereço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tu não me inventa história, viu? Não quero ver você vestida feita numa pistoleira. Mãe, isso é jeito de falar. A Tânia é uma moça desinibida, despojada, mas nem nenhuma pistoleira, não. Eu também acho, pai. Tchau. Tchau o quê? O Guto hoje tem prova? Você prometeu ficar aqui no lugar dele? A avó também tem prova. Como é que é? Amanhã. Eu vou estudar com uma amiga. Você é muito engraçada. Quando a gente precisa, você nunca pode. Mas ontem eu te peguei atendendo um rapaz depois da loja fechada. Katia, você não está trazendo seus colegas da escola aqui não, tá? Claro que não, né? A vovó está esclerosando. Mas essa menina está ficando muito sonsa. Ou então você está esclerosando mesmo, do jeito que você come gordura. Duas peças desapareceram. Uma escultura chinesa, em marfim, meados do século XIV, cerca de uns 15 centímetros, e representando um sábio chinês apoiado em seu cajado. E também um bibelô de porcelana francesa, limoges. É, um pastorzinho francesa. É, um pastorzinho com a sua ovelha. Olha, duas peças muito caras, muito valiosas mesmo, e muito raras. Elas ficavam aqui nessa sala? Sim, 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 é claro. Ali, ó. Naquela prateleira ali, ó. Naquela prateleira. Não era assim, mano? Sim. Exatamente ali, ó. Ali, ó. Agora, me diz uma coisa. Essa porta aí, essa porta estava fechada? Claro! Essa porta está sempre fechada. Mas alguém entrou, né? Deve ter usado uma chave mestre. E a porta da frente? Estava aberta? Como? A porta da frente sempre fica aberta? Isto aqui é loja. Ai, porque vale arte. Ah, eu vi um homem andando aí pela rua. Um bêbado. Não, eu ia falar do Jean. Jean! Sim, não é possível. O senhor está querendo ensinar o arquijaga? O senhor está com o parafuso frouxo? Jean é nosso amigo? Mas eu não sei se os senhores sabem. Pela minha experiência, são sempre os melhores amigos que acabam caindo na tentação. E o senhor está querendo ensinar o arquijaga? Serenar a saudade crescendo pela manhã Tem que me brisentar entre o dó, ré, mi, fá, sol, lá E botar as caídas de um violão Se uma roda gigante quiser girar O instante que eu não consegui guardar Vou querer o sabor da paixão Que há entre o que eu já passei e aquilo que eu inventar Já que você não quer tomar o leite, então toma um pouquinho de suco, tá? Vou pegar o biscoitinho de leite que a Givete fez, tá bom? Ai, ai meu Deus, onde será que eu... Pô, mania de guardar tanta tralha, eu nunca vi Caramba, onde foi que eu coloquei? A Solange também não fica atrás, viu? O que foi, mãe? É que eu fiz um estoque de leite de soja pro Toninho Fiquei com medo que o leite acabasse e depois eu não ia ter onde comprar Lembra, Fabiana? Ele tomava outro leite e ficava tudo cheio de pipoquinha Você sente muita falta dele, né, mãe? Eu sinto Eu tento tirar ele da minha cabeça Mas eu não consigo Você devia dar esse leite Pra um outro bebê Um que fosse assim, bem pobrezinho Igual você fez com o carrinho Mãe Não chora, mãe Eu só falei pra ajudar Eu só queria que você ficasse menos triste Você queria? Então, você queria, ó E conseguiu Que, ó Agora eu tô, ó Menos triste E menos boba também Ah, Fabiana Você tem toda a razão É Tanto Toninho precisando da minha ajuda Por aí Não tem? E eu Aqui Chora me engano pelos cantos Hein, minha filha? Tá na hora de tomar uma atitude O que você vai fazer, mãe? Por enquanto é surpresa Mas eu tenho certeza Que você vai gostar muito Olha, Diana O Jeão tá lá na escadaria E ele não aguenta nem ficar de pé, hein? Ah, meu filho Comigo ele se apruma Vai ver só Sei não Hoje ele tá com a macaca, hein? Fui levar o sanduíche O café pra ele E ele ficou marara comigo Poxa, jogou tudo na minha cara Já domei essa mança antes do Baldo Vou domar de novo Quero só ver Não adianta não Melhor eu deixar de mão Porque Não tem jeito Baldo Você tem uma coisa Que meu paizinho me ensinou nessa vida Foi a não desistir Nunca O Jean vai sair dessa Você vai ver Eu vou ajudar Quero só, Fê Eu só conheço a Ave Maria Como é que eu faço pra rezar pra Santo Antônio, irmão? É só conversar com ele E o que que eu digo? Primeiro você agradece todas as coisas boas que tem acontecido na sua vida E se você quiser fazer um pedido Eu tenho certeza que com esse jeitinho ele te atende Eu não vou agradecer nada, não E vou logo pedindo pro Toninho voltar pra gente Eu também quero pedir pelo Toninho Mas não precisa trazer ele de volta Eu só quero que ele seja muito feliz E vê se ajuda a nova mãe a ter paciência Com aquelas cólicas Sabe aquelas cólicas que ele tem na madrugada? Eu mesma, lembra? Ai, senti uma preguiça de levantar Mas dava uma pena ver o bichinho se contorcendo No mais Continuo querendo um marido Um namorado Firme Que seja Não dá pra uma mulher na minha idade não ter um homem fixo Entendeu? Eu soubesse o trabalho que dá Administrar Terminei, mãe Vamos embora? Não seja impaciente Espere um pouco Obrigada por tudo, meu santo Como sempre eu posso contar com o senhor Espero que sim Sempre Ah É que eu tomei uma decisão muito importante E vou precisar muito do seu apoio Não, não quero não, Diana Vai comer sim, senhor Não adianta temar Só sai daqui quando você terminar Tom O que é isso aqui, Jean? Você tá andando com um saco de batata? É aqui que você tá levando seu material agora? Uma bolsa, cara Eu fui roubado Eles aproveitaram que eu tava Bêbado Ai, Jean Tô ficando cada vez mais preocupada contigo, sabia? Você vive embriagado por aí Caindo pelas calçadas Daqui a pouco vai acabar se matando Por causa desse maldito vício Não fica preocupada, não Diana Eu Eu sei me cuidar Mesmo quando eu tô bêbado Eu sei o que eu tô fazendo Mas não parece O Zezinho me contou Que você deu cem reais Pra pagar uma garrafa de pinga Isso pra mim é, ó Coisa de doido Só pode ser Você não tem onde cair morto Não tem dinheiro pra comer, quase, pra se vestir Como é que pode dar cem reais uma garrafa de cachaça? Aonde você arruma esse dinheiro, Jean? Senhor Jean Valjean Recebi uma denúncia anônima Vou ter que revistá-la E o que que tá causando ele? Parece que o rapaz andou roubando peças valiosas de um antipai Mas isso é um absurdo Ele não é ladrão Eu coloco a minha mão no fogo por ele Então acho que você vai se queimar Encontrei o que eu tava procurando Eu vou chamar uma viatura pra levar o suspeito Não, peraí Peraí, peraí Tio Quintino Não pode ser Não, peraí Peraí, tem alguma coisa estranha nisso Como é que Jean pode entrar no museu Se só Quintino tem chave? Vive trancado dia e noite, museu O policial falou que foi com uma chave mestra Chave mestra Se ele fosse com chave mestra Chave mestra tava aqui junto com o objeto Pois é E mesmo assim Ele teria que ter passado Pela oficina Pela loja Pelo interior da casa Não, não, não Eu tenho certeza que deve haver algum engano É óbvio que houve um engano Olha, ele não é ladrão É realmente somente um engano Ele não roubou nada Eu pedi a ele que levasse as peças a um restaurador Você ficou louco, Nelson? Pegar essas peças valiosas pra entregar pra um... De um conhecedor de arte Eu não sei se vocês sabem Mas Jean é um expert no assunto Vocês não repararam nas pinturas que ele faz? Então eu já vi que eu não tenho mais nada pra fazer aqui Desculpa engano, hein? Com licença Espera, Jean Espera um pouquinho Desculpinha esfarrapada, hein, seu Nelson? O importante, seu Ana, é que as peças voltaram pras minhas mãos E vamos esquecer essa história de uma vez por todas, hein? Claro Eu já disse pra você Eu disse Nelson Isso tudo que você disse aí É mentira, né? É, é sim Por que você fez isso? Pra limpar a barra do Jean Vai ver ele roubou mesmo, Diana Eu sei quanto você é apegado a ele Você ia ficar mal se prender assim Não, meu amor Eu faço qualquer coisa pra te ver feliz Parece que a sorte realmente resolveu virar as costas pra mim Não, porque eu tava prestando uma boa ação Eu tava fazendo um favor ao samba Ensinando uma menina a sambar Que mal tem Mas sempre que aparece alguém com a virtude de querer aprender A Eliza chegou Viu a cena Mal interpretou a cena Ai, deu no que deu Ah, você resulta Não engana que eu gosto, tá? Ô, Bal, tu me conhece? Tu sabe da minha responsabilidade Meu compromisso com o futuro do samba Vai que essa menina resolve virar uma sambista Uma sambista de primeira qualidade Olha aí o favor que eu fiz pra humanidade Sambista eu já não sei Mas de primeira, pelo que eu te conheço Eu tenho certeza que ela era E tu me respeita, viu? Tu me respeita que eu tô aqui Eu tô sofrendo, hein? Para de brincadeira Ah, eu tô desesperado Eu não sei mais o que eu faço A Riave, a minha Eliza A minha linda Mas eu sei Arruma um trabalho fixo E com carteira assinada Eu não tô tão desesperado assim, não, tá bom? Você para com essa brincadeira Que isso aí vai contra os meus princípios, tá bom? Tá maluco? Esse moleque é ousado O que é que você está fazendo? Telefonando, claro Uma cliente, espera? É claro que é pra uma cliente A Beth Tô ligando pra dizer que o vestido dela chegou Tá ocupado Eu ligo depois Olá, meninas Oi, oi Grace, alguém ligou pra mim? Só branca Ligou umas 10 vezes Não contente E ainda passou aqui Tá uma crise brava Pode ter PM, eu acho Ei! Vocês estão fugindo de mim? É Calma, amiga A gente acabou de chegar Vai Eu tô atrás de você É, por quê? Cadê o Luiz Felipe? Você disse ontem que ia catar ele pra mim Eu rodei a cidade toda Nem sinal dele, desculpa Ai, Hugo Você era a minha última esperança Agora não sei mais o que eu faço O Luiz Felipe não atende meus telefonemas Não me dá notícias O Gaspar não deixa eu entrar na enoteca Ai Ai Acho que eu fui mesmo abandonada Ou fica assim, amiga Não chora que não resolve Mas alivia Não tô mentindo, não Eu também tô apaixonada Ah, é? É Quem é o gatinho? Onde você conheceu? Quantos anos ele tem? Onde ele mora? Peraí, você não me falou Eu também não vou te falar, não Já vi que esse editório é mentira Não é não, tá? Quer ver? Ele até me deu o telefone Ai, deixa eu ver Dá? Dá? É o Hugo O tenista Lá da sinuca Quer ver? Eu ligo pra ele agora Melhorou, Branca? Não Tô com palpitação Ai Acho que eu vou morrer Meu telefone Opa Peguei, meu amor Alô? Quem fala? Quem quer falar com ele? Não Não, não é a mãe dele Deve ser do clube de tênis Eu vou atender lá fora, tá? Que desaforo Você acredita que tinha voz de adolescente? Não é? Deve ser fã Abre o olho Senão você acaba largado com o peito rico, tá? É, toma cuidado, Marina Namorado novinho, atleta Sabe que se eu fosse você Eu começava a jogar tênis também Ai, gente Pelo amor de Deus Agora quem vai ficar com palpitação sou eu Calma, Marina Bebe um pouco de água, vai O Hugo te adora, Marina Relaxa Você acha? Eu tenho certeza absoluta Me lembra que eu vou te dar um aumento, Laysa E aí, meus camaradas Tavam com saudades de mim? Quem é vivo sempre aparece, não é? E liga a boa dobra, mas não quebra Vim até aqui pra acertar as contas E aí? Quem é que vai encarar? Zezinho, vai lá fora, chama a polícia Vai, 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 chama Vai lá, chama a polícia Eu tô com habeas corpus aqui no bolso Aquele guardinha não pode encostar a mão em mim Mas pode chamar Chama Que tem pra ele também Que isso, hein, gente? Quem é esse cara? Esse cara é um... O idiota que... Chegou a dona do pedaço E aí, bonitona Senta aí que a gente tem que ter uma conversa Mas ele não tava... Estava Estava, mas não estou mais Eu também tenho advogado, minha filha Aliás, eles agora, nesse exato momento Estão fazendo um servicinho que eu encomendei Estão arranjando um jeito de eu expulsar vocês daqui Porque este boteco Esta espelunca Vai ser minha Esse cara pode expulsar a gente do barra? Achas, Vicente? É claro que não Isso é terrorismo barato Que nem a história da cobrança judicial falsa Esse bandido não pode fazer nada contra a gente Tão bonita e tão inocente Escuta aqui Vocês torraram a minha paciência de todo jeito Nunca encontrei cliente mais carne de pescoço do que vocês Fizeram que fizeram que acabou a minha paciência Agora é guerra Só sossego quando ver vocês pedindo esmola na rua Eu conheço gente da tua laia Essa valentia toda vai desaparecer Quando eu esfregar um chumaço de dinheiro na tua cara Porque é isso que te interessa só, né, dinheiro? É ou não é? Era Não é mais Vamos ver Eu tenho dinheiro pra te pagar, sabia? A dívida toda, se quiser De uma vez só Duvido E pago hoje à tarde Mas você vai ter que sumir da nossa frente Nunca mais vai aparecer na porta desse bar Vamos fazer o seguinte Tudo bem Três da tarde Até gosto de demorar um pouquinho Quanto mais tempo demora, mais agoniadas vocês ficam E eu adoro ver vocês sofrerem Vou passar uma tarde de prazer Sabendo que vocês estão desesperadas Tentando resolver a situação Três da tarde Janata, você tem esse dinheiro mesmo? Claro 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 O Xavier vai trazer Ele vai buscar no banco Abre Abre a porta Abre Eu estou atrasada pro chá que eu dei com o Quintino e o Silvano E preciso tomar banho E a folgada da portuguesa não sai do banheiro Fala baixo Olha, visita Visita uma nova É um encosto como a outra gordinha abusada Desculpa É que eu tive que lavar o cabelo É, licença Tomara que não tenha tocado no meu shampoo Ai, vó Essa justiça Isso está virando uma piada Um advogadozinho de porta de cadeia Que já devia ter perdido a licença há muito tempo Consegue expedir um habeas corpus pra um bandido Assim, ó Num piscar de olhos Pois é, ainda bem que isso aconteceu justamente hoje, né? No dia do pagamento da segunda parcela do acordo Ai, não acredito, meu Deus Que eu vou me ver livre desse sanguessuga de uma vez Diana Não vai sobrar muito dinheiro Você sabe disso, não sabe? Eu sei Pior é que a gente precisava tanto desse dinheiro Pra organizar o barco, cuidar da nossa vida Não tem jeito mesmo, não O importante é livrar minha família dessa ameaça Cuida disso pra mim, Xavier Por favor Tá, tá, pode deixar Eu vou sacar o dinheiro Fica tranquilo Tá, você tem que estar aqui às três horas, tá legal? Tá Foi o horário que aquele cara lá marcou Tá Tá, fica bem Pode deixar, tá? A brasileirinha vai descobrir hoje que o segundo cheque não foi depositado Problema dela, não meu Só que mais cedo ou mais tarde, ela vai procurar-te Já pensaste no que vais dizer? Não me aborressas mais com este assunto, Sra. Carlos Chega! Já tive problemas demais para o dia de hoje Estás proibido de me atormentar com esta história Eu só mato um leão por dia Pois eu penso que vais ter que achar uma maneira de matar uns dois ou três por dia Já pensaste se ela procurar o Alexandre pra cobrar? Põe-te no teu lugar Teu papel aqui é obedecer Ficar tecendo tramas nunca foi o teu forte Para um pé rapado daquela, a primeira parcela já foi mais do que bom Duvido que aquela infeliz já tenha visto tanto dinheiro na vida Essa gente não sabe nem o que fazer com a dinheirana dessas Ai, minha nossa senhora, meu arroz, meu picadinho queimado Inferno Então, Cecília, o senhor Túnez está lá reclamando que o almoço tem que estar demorando Tá, eu sei, eu vou reclamar um pouquinho mais, então Me ajuda aqui, vai Eu não gosto quando acontece isso, viu? Esse gosto de queimado aqui, olha, meu picadinho O arroz é que está muito pior Você vai lá Leve isso aqui pro baldo Isso pra liquidar aqui um pouquinho eu volto pro caixa, tá? Tem que ficar aqui agora, não tem jeito Tá bom assim? Uhum Ai, 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 dona Cecília O que a senhora está fazendo, hein? É, não veio o cozinheiro hoje, minha filha O que eu posso fazer? Aí a senhora fica meio maluca, né? Correndo do caixa pra cozinha, da cozinha pro caixa Nananina, não, não dá pra ficar pra lá e pra cá, não Por que você não pediu pra vovó ajudar no caixa? De jeito nenhum, sua avó está completamente enlouquecida Deixa ela lá bem quietinha Pera aí, filha, ajuda a sua mãe Tá, segura aqui, né? Bem que reparei Depois eu vou ter uma conversinha bem séria com a dona Hermínia Ih, não vai, não Porque a gente tá cheio de problema Não dá pra ficar de frescura, não Filha, pelo amor de Deus Você já tá fazendo muito em cuidar das nossas dívidas Deixa sua avó pra lá Eu cuido disso Mãe, falar nisso Hoje eu vou pagar o agiota, mãe A gente vai se ver livre daquele canalha pra sempre Nossa senhora Parece mentira Eu vou até ter que pagar uma promessa, sabia? Um problema a menos Agora eu tenho mesmo que me preocupar com a Teca A Teca tá me dando uma dor de cabeça, Dinana Você não tem ideia, viu? Tá mentindo pra mim Tá matando a aula Não é, docinho, não tá mole, não Mas eu tô preocupada mesmo com a Laysa O que que eu vou falar? Uma coisa de cada vez, tá, dona Cecília? Primeiro a gente resolve as nossas dívidas Depois a gente pensa nas outras coisas Tá aqui, filha Tá bom, leva essa Depois eu vou levar essa Vou eu, hein? Ai, gente Só faltava essa agora, Laysa Dá um pouquinho mais de dedicar a isso Tá com fome? Eu como assim quando eu fico deprimida É, mas assim, além de deprimida Você vai virar uma baleia, Paula Olá, Laysa Quer parar de ser insensível, poxa vida? O Xavier me deixou ontem Conversando sozinho É Foi um caco por causa disso, viu? Logo ele Ele Tinha certeza que era o homem da minha vida O homem da tua vida não era o Pedro? Mas eu devia começar a me jogar de novo Pra ser o meu portuguesinho, viu? Não Melhor do que aquele advogadozinho ali de minha tigela Garanto que ia me dar muito mais valor Nunca tinha percebido antes, viu, Laysa? Mas agora eu tenho certeza que ele é brega É uma brega? Não, percebi agora Descabe aí, descabe aí Oitava maravilha do mundo O amor é cego, Laysa Presta atenção nisso Nunca ouviu falar? Já tô recuperando a minha visão Pode deixar É, só que eu tô arrasada, viu? Eu não consigo parar de pensar no Luiz Felipe, Paula Ih, então corta essa cabeça fora, olha lá O homem que tá casa-dérmico Esse papo que saiu de casa E aí, estresse total, ó Averitivos Ele não mentiu pra mim, não, viu? Ele não mentiu Ele saiu de casa mesmo A mulher dele apareceu na loja Desesperada Dizendo que ele tinha sumido Desaparecido, sei lá Você acreditou nisso, Laysa? Pelo amor de Deus O nariz de mulher Daqui a pouco estão juntos de novo Rolando na réu Pô? Você vai me arrasar, hein? Aprendi com você Laysa Desculpa, já me arrependi Tô arrependida Juro por Deus Laysa Não sei Eu tô meio amarga mesmo hoje Não quero te desanimar Tenho medo que essa história te faça sofrer É só isso Ai, você acha que eu também não penso assim? Não, eu não consigo parar de pensar em mim Você acha que você vai encontrar com ele agora? É, é um indício É verdade, um indício Merece um crédito Tá? Ai, bota aqui no meio A depressão tá forte Vai de Monabou Bolsa de abajur Óculos escuros a paz e quando o sol No domingo a caminho da praça Óculos jardam Raio de tupã Bipo, supo, cera no corpo bolan Mostra a pele pelo rasgo da calça Vigiana Se aquerta Por favor Tá me deixando nervoso Você aí Vitor, uma barata tonta O Xavier já devia estar aqui Daqui a pouco a giota tá aí Ele não apareceu Tá bom, deixa acontecer isso Pode deixar que eu dê um jeito de aquetar o cara Ele tá chegando Ele quem? O Xavier? Boa tarde E aí, bonitona Cadê minha grana? Tá chegando Senta Come alguma coisa É por conta da casa Pode pedir o que quiser Posso pedir o que eu quiser mesmo? Até o que não tiver no cardápio? Só vale o que tá escrito aqui Olhe lá Pois então eu não quero Eu quero a minha grana agora Diana O Xavier chegou Ai, benza, Deus Xavier, por que você demora tanto, homem? Cadê o dinheiro? Eu não trouxe dinheiro nenhum O quê? A segunda parcela não foi depositada A segunda parcela não foi financier Mas dificuldade de que ser